Aê, paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, nesse esquenta de World of Warcraft clássico. E esse vídeo, galera, é pra eu cumprir a palavra que eu falei no vídeo passado, que eu quero ajudar a comunidade BR a crescer, se organizar. Eu sei que eu não sou ninguém na fila do pão, mas o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer pra ajudar. E esse vídeo, eu vou dar uma ideia pra quem quiser divulgação, tá? Pra quem quiser divulgação nas minhas mídias, guildas e outros geradores de conteúdo de World of Warcraft clássico, que tiverem interessado em se divulgarem, tá? Assista esse vídeo aqui, que eu sei que vocês vão gostar da minha ideia. É uma maneira que eu encontrei de ajudar a comunidade a crescer, tá bom? Como eu disse que eu queria ajudar e eu não falo as coisas só de palavra, eu cumpro o que eu falo, entendeu? Eu cumpro a minha palavra, eu falei que quero ajudar e vou ajudar. E esse vídeo aqui, eu vou mostrar uma das maneiras que eu quero ajudar a comunidade brasileira de World of Warcraft clássico a crescer, se organizar, ficar mais conhecida. Então, vambora! Vamos assistir o vídeo aí. Vejam esse vídeo pra ver como é que é essa oportunidade aí pra essa galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo Game, jogos e mídia física e acessórios é na Fat Games. Fala que vem pelo canal do Tio Look e ganha desconto. Se inscreva no seu canal no YouTube e Facebook e participe de sorteios. Links na descrição. Aê! Paz aos loucos. Vamos a mais um vídeo aí. Galera, você que tem guilda de World of Warcraft clássico, seja PvE, seja PvP, seja na Aliança, seja na Horda, seja em que servidor você vai jogar, você tá organizando a sua guilda pra começar a jogar World of Warcraft clássico aqui no dia 26 de agosto de 2019, eu tô fazendo esse vídeo pra convidar você, você que tem guilda, mas não só você que tem guilda que nem eu falei, mas também você que tá gerando conteúdo de World of Warcraft clássico, tem o seu canal e não é conhecido, você que gostaria de ser mais conhecido, como é que vocês podem fazer, como eu posso ajudar? É o seguinte, eu tenho feito live quase todo dia. Quase todo dia eu faço live. A galera pergunta muito sobre o MMO, mas principalmente muito sobre o World of Warcraft clássico também. Então eu tô organizando uma agenda pra fazer várias lives até o dia 26, então a gente tem aí duas semanas até o dia 26, os dias são curtos aí, tá? Eu quero entrevistar em live o máximo de pessoas possíveis, perguntar, pô, você tá montando uma guilda? Qual a tua experiência? De onde você vem? Como é que a sua guilda surgiu? A sua guilda é focada em quê? Você tá procurando que tipo de jogador? O que vocês vão fazer no jogo? O que vocês esperam de World of Warcraft clássico? Como as pessoas que estão interessadas, que poderiam estar interessadas em jogar com vocês, podem entrar em contato? Eu vou fazer várias perguntas, vou entrevistar as pessoas, os GMs das guildas, Eu vou entrevistar os GMs das guildas da comunidade brasileira de World of Warcraft clássico, pra ajudar a divulgar as guildas, e você, que tá interessado em procurar uma guilda legal, pra se divertir, poder encontrar uma guilda melhor pra você, poder se divertir mais na guilda que seja mais adequada, que você sinta mais afinidade, pra poder alcançar seus objetivos dentro do jogo, eu vou ajudar nisso, tá? Eu tenho a minha guilda também, eu tô criando a minha guilda, a Low Collision, a minha guilda é aberta a todo mundo, não é só pra patrocinadores, todo mundo pode jogar com o Discord aberto, com o grupo do Facebook aberto, a galera jogando comigo, conversando no Discord, na minha guilda, é aberta a todo mundo, só que eu vou ajudar as outras guildas também, eu sou apenas um na comunidade, eu sou apenas mais um, tem muita guilda boa, muita guilda que, de repente, é focada mais naquilo que você tá procurando, então quem não quiser jogar comigo na minha guilda, vai poder aí, ver entrevista com vários GMs, que vão falar das suas guildas, seus objetivos, o que querem conquistar dentro do jogo, qual tipo de jogador estão procurando, como é que faz pra entrar em contato com eles, vai ser bem legal, e também, se você tem um canal, ou faz live, ou um canal, e tá criando conteúdo, tá, de World of Warcraft clássico, entre em contato comigo também, que eu posso fazer também live, entrevistando você, pra gente falar de World Clássico, você falar do seu trabalho, você ganha divulgação também, aí esse vídeo, além da minha live, o vídeo vai pro meu canal do YouTube, eu coloco na minha fanpage do YouTube, vou tentar colocar em outros grupos de Facebook, a minha fanpage de Facebook, vai pra minha fanpage de Facebook também, e eu vou tentar colocar o vídeo também em outras comunidades de Facebook, de World of Warcraft clássico, e assim, vai ajudar a divulgar a galera, e vai ajudar a comunidade, eu sou apenas mais um, querendo ajudar, e fazendo a minha parte aí, e eu espero que ajude vocês, a encontrar a guilda mais adequada de vocês, e ajude os gêmeos de guilda aí, a divulgarem suas guildas, então entre em contato comigo, eu vou colocar o meu e-mail, o meu Discord, e o meu Facebook, ok? Na descrição, ou do post, ou do vídeo, entre em contato comigo falando o seu nome, qual é, se você é o gêmeo, de que guilda, tá? E como é que a gente faz pra poder entrar em contato, conversar, tá? E aí, vamos entrar em contato, e espero que vocês venham participar, das minhas entrevistas em live, pra ajudar na divulgação, gostaram da ideia? Querem participar? Entre em contato galera, entre em contato, e vamos aí, se divertir todo mundo, quero dar parabéns novamente, a toda a comunidade brasileira, que está se organizando, pra jogar o World of Warcraft clássico, eu tô muito feliz em ver isso, vocês sabem que eu sempre apoiei, o World of Warcraft clássico, mesmo antes da Blizzard, anunciar o seu lançamento, eu fui muito criticado por isso, pelos puxa-saco da Blizzard, que dizia que o World of Warcraft clássico, era ruim, não servia pra nada, era todo quebrado, que a galera ia se arrepender, se tentasse jogar, era tudo viúva do UOL, e agora hoje, depois que a Blizzard anunciou, depois que viu que vocês, estão toda essa comunidade, querendo jogar o World of Warcraft clássico, tá o maior hype na galera, agora estão arrependidos, agora ó, tudo amorzinho, I love o UOL clássico, não era bom, eu tava errado, o UOL clássico é bom, foda né galera, foda, vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem do que eu tô falando, preciso falar mais nada, eu sou apenas mais um, que tô aqui tentando ajudar, podem contar comigo, entrem em contato, parabéns a comunidade brasileira, e vamos que vamos galera, vamos se divertir em um World of Warcraft clássico, se inscreve no meu canal, siga as minhas lives, link na descrição, eu tô trazendo muitos vídeos, dando dicas, e ajudando aí no que posso, a comunidade, e que quer jogar o World of Warcraft clássico, e mais ideias, entrem em contato comigo, o que eu puder fazer, farei pra ajudar, valeu? desculpe a minha voz, eu tô doente, eu tô gravando uma série de vídeos aqui, com a garganta toda ferrada, eu tô me recuperando, muito, uma gripe muito forte, mas valeu a paciência aí, muito grato aí galera, beijando a todos, que a força esteja com vocês, paz aos loucos, hashtag, somos todos loucos, e até o próximo vídeo, valeu galera!